Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde, gente. A produção botou a gente no ar inesperada aqui. Acho que está ótimo. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Bolsa na Cabeça, quarta-feira à tarde, três e meia da tarde, onde a gente fala sobre psicologia do mercado. Hoje eu estou com o Fernando Góes, o meu parceiro da Clio Corretora, também trader 20 anos no mercado e é muito craque em relação a esse assunto. Isso aí. Acho que todo mundo que tem tanto tempo de mercado acaba sendo obrigado a ser craque. Quem não é, não sobrevive. Mudamos o formato um pouco, então sejam bem-vindos ao nosso Givan. Como é que fala? Nosso Givan. Senta aqui, fica à vontade, que vamos falar de uma maneira divertida sobre um assunto mais importante, do meu ponto de vista. hoje é crenças sobre o mercado. Certamente é psicologia, tudo no mercado, como a gente sempre fala, você ter um setup, o que você olha no gráfico, o que você olha no tape reading, o que você olha no fundamento, qualquer coisa, é fácil. O negócio é quando você entra, se o trade vai a favor, o que você faz, se o trade vai contra, o que você faz. e isso é totalmente psicológico. E quando a gente mexe com o bolso, a gente mexe com a parte mais sensível do ser humano. Então, é onde a gente precisa ter o maior equilíbrio e todo mundo que tiver experiência de mercado, que tem tempo no mercado, que ganha dinheiro, vai ter certeza desse ponto. A psicologia é a parte mais importante para a gente dominar e o resto é menos importante do que isso, embora no começo pareça ser diferente. Não é nada fácil. Realmente, a parte mais difícil é operar é sair da sua intuição, entrar totalmente na razão e executar com disciplina e consistência. Não é nada fácil mesmo. Esse curso, a Bolsa na Cabeça, ele está disponível para todo mundo online. É gratuito até, porque a gente entende que isso é um assunto que vai ajudar mais do que qualquer outra traders e investidores em relação da Bolsa do mercado variável, renda variável. E no programa, a gente toca em vários assuntos diferentes. Semana passada, nós falamos sobre crenças sobre o próprio preço e nossa conclusão foi que o preço pode fazer o que ele bem entender e nós não vamos amarrar ele com um gráfico, com análise técnica. Então, é muito importante as questões de tendência, acreditar na tendência, ficar fora da consolidação. O domínio é sobre o que a gente vai fazer com o preço. É, então, a gente fala que ninguém sabe o que o preço vai fazer, mas sabe o que ele está fazendo. E se nós acreditarmos na continuação do comportamento atual, é uma vantagem estatística. Agora, quando a gente começa a pensar que temos que adivinhar quando ele vai mudar de comportamento, tem várias oportunidades de levar stop, de levar violinada, etc. Exatamente. Isso aí é uma coisa que o Boa sempre falou e eu sempre repito e é um detalhe importantíssimo. Se você parar para pensar o quão profundo é essa frase, o que o preço vai fazer, a gente não tem nenhum controle. Ele faz o que ele bem entender. Porém, você tem 100% de controle no que você vai fazer com o preço. Então, parece que é simples, mas para para pensar profundamente nisso aí e refletir para ver o quão profundo é isso. e o quanto os ganhos, a perda, é tudo você com você mesmo. O mercado é o mesmo para todo mundo. Alguns menos, alguns poucos ganham consistentemente, outros muitos perdem consistentemente. Por quê? Psicologia, tudo nasce aí desse assunto que é o programa daqui, Bolsa na Cabeça. Tem muitas questões, crenças nucleares equivocadas em relação no mercado. O preço é um deles e o outro é o próprio mercado. o que nós podemos esperar do mercado quando entramos como principiante. Então, vamos falar um pouco sobre isso hoje. E aí, eu acho que no programa vai ser interessante sempre perguntar para o convidado o que ele quer falar também. A gente vai fazer um pouco da apresentação do curso, uma parte teórica e também prática, tocar em todos os pontos importantes e depois vamos fazer alguma coisa assim. abrir para perguntas. É, então, o Góis me chamou hoje e falou assim, eu quero falar sobre uma coisa interessante, o que você queria falar mesmo. Sobre, como o trade que passou influencia no futuro. Então, você tem um trade, você tomou um stop, como é que você se sente então para o próximo trade? Ou, você teve um trade e ganhou fortemente nele, como é que você se sente para o próximo trade? Na verdade, são eventos independentes, né, Bo? É, é muito interessante porque a sensação que a gente tem quando a gente perde ou quando a gente ganha é acumulado em relação dos trades anteriores, só que matematicamente falando é o que o Góis falou, cada trade é um evento individual e não tem nada a ver com o trade anterior. Então, vamos falar com... É, embora, né, aquela coisa hoje em dia é boa, eu, por exemplo, naquele meu setup porque você conhece o que eu comprou, eu tenho uma coisa que a cada trade que eu acerto eu sou obrigado a tirar toda a minha emoção e entrar no próximo. Eu trabalho com... Quando eu acerto eu ganho 300 pontos, quando eu erro eu perco 100, então se eu ganho 300, sou obrigado a fazer mais um. Se eu ganhar mais um, obrigado a fazer o terceiro. Então, eu vou indo a favor, né, dos acertos porque eu vou ganhando a gordura do 3 para 1, né? E isso me dá um conforto, mas que teoricamente realmente não tem nenhuma influência. O próximo trade eu vou errar ou acertar, a probabilidade é igual, né? Porém, o conforto operacional a cada acerto é muito maior, né? Porque quando você toma um stop, aí já, você começa a gerar. Então, é difícil, mesmo para mim que estou ali analisando para os clientes, não me influenciar com o que aconteceu no trade anterior. Segura esse pensamento porque daqui a pouco a gente vai voltar a falar justamente sobre isso, né? Como se sente no trade atual em relação do trade anterior. Fábio, vamos para o slide agora, vamos falar um pouco sobre crenças e o mercado. Lembrando que crenças é justamente o que nós acreditamos, né? Uma coisa, uma parte do cérebro tão forte, tão, tão forte, porque o que nós acreditamos podemos trazer como realidade para a nossa vida, mas o que nós não acreditamos dificilmente vai virar realidade. então muitas pessoas entram no mercado já com crenças sobre o mercado e essas crenças, várias delas são equivocadas e contra matemática do mercado. Olha o primeiro aqui, a primeira crença que as pessoas entram aqui e aliás, crenças desfuncionais estão em vermelho, tá? Então nós vamos falar um pouco sobre ganhar dinheiro no mercado. Muitas pessoas acham que ganhar dinheiro no mercado é muito fácil e é só abrir uma conta e começar a operar que vai ficar rico, né? E aí a gente sabe que estatisticamente a realidade é o outro negócio. Então, como é que é? Por que as pessoas têm assim, tanto convicção quando eles entram no mercado como principiante que o mercado é fácil e que eles vão ficar ricos? Como é que é? O que você acha? Eu acho que isso assim, que gera aquela expectativa, né? O cara está ali olhando para aquilo, variando, aí ele vê que a renda fixa dá no mês, deu 1,5%, aí ele olha e fala caramba, a Petrobras caiu 4,5%. Pô, e aí ele depois descobre que o gráfico acerta, né? Que de repente ele olha para trás, todo o martelo que ele vê, ele vê que funciona. Ele fala, isso aqui é muito fácil e, porra, se dá 5% num dia só, eu vou ficar rico e vou ganhar dinheiro. E aquilo estimula, eu acho que também premia o ego dele e deixa ele feliz, né? O ser humano ele busca felicidade e evita dor. Então, quando ele faz toda essa história na cabeça para acreditar e tomar a decisão de vir para o mercado, né? Eu acho que tem vários motivos, pode ser que ele esteja chateado com o trabalho dele, pode ser que ele olha num programa que nem nosso, né? De pessoas olhando gráficos e acho que o gráfico só acerta, sempre acerta, né? Olhar para o passado é muito bonito, né? É, sempre acerta. Sempre acerta, acerta 100% o gráfico no passado, né? Muito, muito interessante. E tem muitas pessoas, tem uma indústria, né? Indústria financeira, chamando as pessoas para entrar na bolsa ou tem vários outros produtos financeiros. Aliás, provavelmente, o mais adequado para a maioria é a renda fixa, né? A renda fixa, você consegue colocar seu dinheiro num lugar seguro, com menos risco e deixa ele trabalhar para você enquanto você perde, desculpa, enquanto você utiliza seu tempo fazendo alguma coisa e te faz feliz, né? Mas tem uma indústria, tem muitos marqueteiros, tem até pessoas mal-intencionadas, tem picaretas, fazendo várias promessas falsas em relação do mercado. Então, o principiante olha isso e vê uma pessoa falando com muita autoridade sobre análise técnica, acertando tudo no passado e dizendo vem, vem fazer, vem ficar rico. E aí, cai nessa, né? Uma super amadilha, né? Na verdade, não poderia ser tão fácil assim, né? estatisticamente falando, não pode ser algo que todo mundo ganha, né? Porque soma zero em relação do dinheiro que entra no mercado e que sai no mercado. Aliás, isso é outra questão interessante, né? Ah, outra discussão longa. De soma zero, né? Mas, na verdade, a gente tem uma outra perspectiva do mercado de renda variável, né? Então, vamos ver o próximo slide que está em verde e isso é uma crença que realmente respeita a matemática do mercado e a estatística do mercado. Então, em vez de pensar que eu vou ficar rico, vamos entender que ganhar dinheiro no mercado de renda variável é difícil, estatisticamente. É algo que a gente precisa respeitar e então a questão de proteger seu capital e agora é polêmico, hein, Bo? Tão importante, né? Então, 90% dos traders perdem seu dinheiro os precipiantes, na verdade, porque depois a gente pode aprender como fazer corretamente e virar o jogo, virar vencedor, mas no início muitas questões psicológicas fazem com que é muito mais fácil perder dinheiro no mercado do que ganhar. então nessa fase temos que se concentrar em aprender a operar corretamente em vez de pensar muito sobre ganhar dinheiro, né? Até para saber se você tem aptidão para isso. Mas é uma grande verdade, né? Talvez 90% seja uma coisa pegando um conjunto de todo mundo que tenta em algum momento, né? Sim. A gente não está fazendo um filtro de quem não só tenta, mas como continua, se foca, investe em conhecimento e tenta de verdade, né? Tem gente que tenta, tem gente que se apaixona. O primeiro passo, eu acho que para você vencer como trader é se apaixonar por isso, porque é apaixonante em primeiro lugar, né? Então tudo começa da paixão, depois da intenção, depois do conhecimento, depois da tentativa e erro, e aí tentar não perder, para depois tentar empatar, para de repente começar a ganhar, e aí sim tentar ver o quanto você consegue ganhar e quanto maior é o teu limite operacional, mais difícil, porque se não fosse a psicologia do mercado, se não fosse todo esse assunto aqui, operar com um contrato do mini, operar com 100 contratos do grande seria igual, né? O preço é igual, talvez um pouquinho mais difícil para entrar e para sair na liquidez, mas... Então, mas não, quanto maior é o teu contrato, maior é a pressão de zerar o ganho, de curtir o ganho, maior é a pressão de se sentir perdendo, e o que eu faço, já que eu estou perdendo, né? Agora, certamente num conjunto de todo mundo que senta e tenta ser trader, 90% acho que perde sim, e aí a gente vê, por exemplo, o cara que está chegando naquele momento que ele começa a acertar, e aí ele começa a ganhar mais dias, então ele, né? Em 10 dias que ele operou, ele ganha 7, ganha 8, mas no dia que ele perde ele ainda está perdendo muito, ele ainda está com dificuldade de lidar com o dia da perda, né? Sabendo que ali é prospector, para quem não viu os primeiros vídeos, aliás, está no meu canal do YouTube, todos que eu participei eu estou botando lá, né? E tem no canal da Plenamente Trader também os vídeos de psicologia, e que na verdade a dor da perda é duas vezes maior, e o ser humano ele é mais corajoso perdendo, então isso tudo faz com que quando você está ganhando, você sai, você quer fazer aquela sequência de lucro, né? 5 dias ganhando e tal, e quando você perde, você quer buscar, quer buscar, e acaba devolvendo uma semana, duas semanas, às vezes um mês em um dia, né? Isso é muito comum acontecer. Porém, eu acho que até depois de um treinamento, depois do pessoal que a gente tem, a nossa comunidade hoje, a gente já teria uma estatística muito mais bonita que essa, ainda bem, né? Sem dúvida, sem dúvida. mas é importantíssimo, vocês que estão começando, os principiantes, e as pessoas que estão buscando ainda o sucesso, tem que operar pequeno, e tem que entender muito bem todos os conceitos psicológicos, matemáticos, tem que proteger seu capital, tem que operar na manha, para ganhar experiência suficiente, aprender a operar corretamente, porque existe uma maneira correta para operar, né, Góes? Não é só entrar, não tem sorte, não é nada mágico, não tem um santo grau. Existe realmente um processo, existe um trabalho, e existe um business de trabalhar, de operar corretamente. E é muito sério, todo mundo precisa realmente aprender todas essas questões matemáticas e psicológicas para ter uma chance de ter êxito. Também tem que gostar do que faz, né? Tem que ter amor para o trade, para o investimento, etc. Tem que gostar muito disso. 90% perde porque eles entram despreparados no mercado. Então, não estuda, escuta alguém, não assume responsabilidade. E o mercado normalmente dá aquele docinho, né? Ah, sim. O cara entra sem fazer nada, clica, acerta. Ah, na primeira vez, né? Primeiro trade, ele acerta, primeira semana, ele ganha. Muita gente, a quantidade de gente que entra no momento de alta, sei lá, também, isso na maioria e tal, mas é muito comum a pessoa começar ganhando na sorte de iniciantes e achar que é o fera e tudo e até começar a desrespeitar a disciplina e começar a querer operar maior e aí vem o problema, né? Inclusive, o pessoal que está começando agora, que está perdendo, que está difícil, não é ruim. Se você se apaixonou por isso, se você quer realmente vencer, não é ruim começar perdendo porque você passa a respeitar pelo mercado, né? E não adianta, você tem que, o lucro não é um lucro de uma semana, é um lucro ao longo do tempo, né? Então, não adianta. O que teve de gente que ganhou dinheiro de 2006 a 2008, se achava o fera e aí aprendeu a fazer tudo errado, a não botar stop, é só comprar, de repente, quando veio a crise, quebrou. O que adianta? Ganhar dinheiro pra caramba e quebrou depois, né? É, cada trader é uma oportunidade de se quebrar, infelizmente. Você tem 50 armadilhas psicológicas e provavelmente 50 armadilhas matemáticas e nós entramos no mercado com a ideia totalmente equivocada que vamos ficar ricos. Na verdade, o mercado sabe disso, que o público, em geral, não está preparado, mas joga o seu dinheiro num lugar onde é fácil para os profissionais pegarem. O que a gente tem que entender é que nosso capital, nosso dinheiro, é importante, merece respeito e nós não sabemos, no início, como operar corretamente. Então, vamos lembrar sempre isso, o seu objetivo, o seu principiante, é botar 95% do seu dinheiro na renda fixa, fixa, né? Pega 5% para entrar no mercado e entender que isso é o preço que vai pagar para aprender a operar corretamente e um dia sentar onde a gente está e na nossa comunidade com uma estatística muito melhor do que 90% perdendo, né? Eu diria que a gente é três vezes, quatro vezes mais rentável do que a estatística de principiante. Mesmo assim, não é fácil, né? Não é fácil. Nunca fica fácil. A batalha é diária. Então, tem mais um slide aqui. A gente acabou de falar sobre isso, né? É preciso dominar a psicologia do mercado para vencer. Psicologia e matemática do mercado. agora, aquela questão, você dirige bem? Você dirige bem o seu carro? Pô, eu vou te falar que eu sou uma das únicas pessoas que eu, assim, acho que eu dirijo bem satisfatoriamente, mas eu não sou aquele cara que fala que dirijo muito bem, não. Mas vamos perguntar aí no chat, quem acha aí que dirige bem? É, então, todo mundo levanta a mão ou faz alguma coisa no chat aí. Fala eu aqui no chat. Se você acha que você dirige muito bem o seu carro, né? Isso aí. Na grande maioria vai falar que sim. Vai falar da esposa que a esposa não dirige bem, mas ele dirige bem, né? Ou ela... Mas a própria esposa vai falar que dirige bem. A esposa fala que dirige bem, mas o esposo não, né? E, na verdade, estatisticamente, não tem como todo mundo dirigir bem. Então, metade dirige bem, outra metade não dirige bem. Só que nós acreditamos que somos vencedores. Queremos ser vencedores em tudo. Então, tudo que eu faço, eu faço bem. Aí vem um cara na internet dizendo entra aqui e brinca na bolsa de valores. Por quê? É um jogo de soma zero. Quer dizer, para cada perdedor é um vencedor. E se você for bom, e você é muito bom, né? Então, você vai ser um dos vencedores. E aí, então, tem essa questão que 50% das pessoas que entram vão ganhar e 50% que entram vão perder. Esse soma zero, Goiz, é uma questão mais de como o dinheiro passa pelas mãos dos compradores e vendedores. Mas não tem nada a ver com a estatística de quem ganha e quem perde, né? É, essa é uma questão também de prazo. Esse negócio de soma zero ou não é muito mais complicado na minha cabeça do que parece porque eu acho que também no mercado de alta a soma dele é positiva, mais gente ganha do que perde. E aí, no mercado de baixa, mais gente perde do que ganha, enfim. E no mercado consolidado, pior ainda, né? Mas, enfim. Então, é uma discussão mais profunda. Isso, para você considerar alguma coisa aí, você tem que botar num prazo bem maior, né? Se eu não curto o prazo, sei lá, né? Durante o auge da tendência de alta, muita gente ganhava, né? Quando, por exemplo, o OGX só subia, estava todo mundo ganhando. Só que poucos realizaram esse lucro e muitos quebraram. Então, no final das contas, a história de OGX é 90% perdeu dinheiro com OGX, 10% ganhou. Porém, durante a alta, 90% ganhava, 10% perdia. Então, é uma coisa mais difícil, assim, mas é isso. É por aí que a gente tem que pensar. Aliás, o exemplo da OGX é interessante para a gente ver isso. Enquanto ela subia, 90% das pessoas ganhavam dinheiro com esse papel. No final da história, 10% ganharam muito dinheiro com esse papel, 90% quebrou. Então, isso é uma crença sobre o mercado que é equivocada, né? Não é a questão de 50%, não é porque cada trade no mercado tem um vencedor e tem um perdedor. E a distribuição de lucros não é 50% por 50%. Então, entenda isso. Isso é muito importante, né? distribuição de lucros no mercado é para os ganhadores que têm habilidades psicológicas, matemáticas e têm também uma vantagem em capital, né? Porque quando você tem um bi, você acaba pegando todo o capital de pessoas que têm 10 mil, 100 mil. É mais fácil. porque, assim, em termos de porcentagem, seu risco quando você tem um bi é muito pequeno. Mas uma pessoa que só tem 10 mil competindo com os tubarões que têm um bi, estatisticamente vai acabar perdendo o seu dinheiro. Só uma questão de tempo, né? Importante realmente essa questão. Então, quem opera seu trade system com disciplina e consistência, vamos voltar para esse próximo slide aqui, quem opera seu trade system com disciplina e consistência tem maior chance de ganhar dinheiro no longo prazo. Isso é uma questão individual. Isso realmente é... O mercado é uma questão individual, né? O mesmo mercado para todo mundo. e os resultados diferentes dependem muito da cabeça do trade system e execução de cada individual. Então, você pode cair dentro do grupo de 10%. Precisa trabalhar, precisa estudar, precisa treinar, precisa se proteger, precisa aprender a operar corretamente e pode cair nesse jogo. E aí é aquela história, né? O que mais precisa é ter a tal da disciplina da psicologia bem... né? Bem certinho ali para poder conseguir executar o trade system e executar o que eu chamo de tática e estratégia, né? Ter uma estratégia muito firme para poder ter uma disciplina e psicologia muito firme para poder conseguir operar as táticas, né? Conseguir entrar e sair no que você acredita e seguir os padrões com consistência sem entrar na normalidade que é ficar mais corajoso na perda, não estopar, né? Quando está ganhando quer sair rápido botar no bolso porque quer sentir o prazer quando está perdendo quer tentar virar o jogo quer aumentar o lote e tal e isso no longo prazo matematicamente a gente sabe que é muito para trás para qualquer um. E o que acontece depois? Então, olha o processo normal de um principiante ele escuta que é fácil ganhar dinheiro no mercado ele está cansado com o trabalho dele ele pega uma grana bota na corretora e começa a operar sem saber operar. aí sorte de principiante também é uma questão psicológica porque ele tem atitude positiva e expectativa de ganhar e normalmente acaba acertando alguma coisa e pensando pô, o negócio é fácil, né? Quando começa a perder dinheiro volta a pensar pô, eu sou bom eu sou um dos 50% que vai ganhar ele não entende que é 10% na distribuição de lucros e começa a perder que ele começa a pensar pô, é impossível esse mercado está contra mim, né? Esse mercado está contra mim esse é o próximo slide aqui mais uma mais uma crença equivocada sobre o mercado o mercado é contra mim mas como é que pode ser o mercado está contra você quando a contra o mercado está dentro de você né? O mercado dá tantas oportunidades para todo mundo que está participando no mercado e os resultados são baseados nas capacidades individuais então ninguém pode falar que o mercado está contra mim na verdade seria que eu sou contra mim eu sou contra mim então e aí é aquela grande coisa que a gente fala da lei de Murphy né? O mercado não perdoa sempre que a gente acha que vai subir e não compra ele sobe quando você acha que vai subir e compra é 50% de chance né? Então começa você começa a falar mas quando eu acho que vai subir e não compro sobe na hora que eu compro cai putz o negócio é pessoal né? O mercado no final já está ligando você compra cai aí você vende e sobe aí já liga para o teu amigo estou comprando aqui meu irmão pode entrar que é batata quando eu entro quando eu saio quer dizer estou vendendo estou zerando aqui quando eu saio sempre sobe aí não sei o que aí tem aquele papel também que não vai para lado nenhum né? é um belo dia você sai aí parece que Deus está olhando o trouxa saiu pode subir e aí você come é pessoal é pessoal mas isso tudo é o que? é a tua cabeça premiando é o prospect theory de novo a tua cabeça premiando o que você acha e não faz então ela premia que você estava certo e a tua cabeça evitando a dor da perda e aí você começa a dar desculpa para isso e é a mesma coisa né? a nossa fila é a que menos anda quando a gente muda de fila a nossa passa não anda o taxista não tem ninguém fazendo sinal mas quando ele pega um passageiro todo mundo faz sinal e isso tudo acontece direto e no mercado vai ser pior ainda vai ser amplificado por trabalhar com dinheiro mas isso tudo vai lá para a primeira aula prospect theory que na verdade é o teu cérebro fugindo da dor e premiando o prazer né? e está lá no fundo lá no DNA a gente não consegue é muito difícil contra isso então continuando com assim a linha de pensamento de crenças sobre o mercado acho que tem mais alguns slides aqui não tem muita coisa mas primeiro tem que entender né? que não é fácil entrar no mercado e de repente ser vencedor para o resto da sua vida você precisa estudar tem que ganhar tempo habilidades psicológicas matemáticas etc o mercado não está contra você porque o mercado o mercado está dentro de você e eu espero que todo mundo todo mundo lá queira o melhor para ela mesma e aí porque senão é melhor não operar mesmo porque se não tiver cabeça boa se não estiver feliz não vai ganhar dinheiro no mercado ponto final e aí lembra-se sempre frase do meu amigo Bo Williams também um trader não está feliz porque ganhou dinheiro ele ganha dinheiro porque está feliz certamente isso é muito mais importante eu acho que de qualquer outra coisa aliás acaba sendo um exercício nossa profissão para ter uma vida bem feliz porque a gente tem que exercer todos os dias questões de disciplina de planejamento de atitude positiva de crenças de acreditar no nosso sucesso visualizar isso executar assim com muito paciência muito calma muito disciplina então essas questões são aplicáveis em todos os aspectos da vida exatamente deixa eu ver aqui mais tem alguma coisa aqui nos slides então o mercado é meu amigo porque eu sou meu amigo eu quero o melhor para mim o mercado sou eu então ele não pode ser contra mim ou tem as pessoas também que no subconsciência eles são contra elas mesmas ah tem com certeza tem muita gente eu acho que parece que não mas todo mundo acha que opera no mercado para ganhar dinheiro mas você está enganado eu diria que é muito mais alto do que imagina eu diria que se bobear em torno de 50% está no mercado para sentir prazer para sentir emoção para às vezes até se vicia naquelas químicas de ganha perde ego e tal e muitos são realmente autodestrutivos na vida e também no mercado e trazem isso para o mercado então tudo que tem que está à volta do mercado é né então o que você acha quem vai se dar melhor no trade é um um cara que enche a cara na noite anterior dorme mal acorda e começa a operar igual um louco fumando cigarro ou um cara que dorme bem faz esporte acorda medita pensa no que quer escreve as metas chega focado atitude vencedora não sei o que então o mercado é muito assim eu acho que o mercado está dentro de você sim né isso eu sou um cara que eu fui muito indisciplinado até privo pela agressividade tenho uma história de sucesso mas pô deixei muito talvez nem analista eu seria se eu tivesse um cara muito disciplinado e tal eu sou um cara agitado e indisciplinado e né e isso sempre trouxe para mim por isso no day trade nunca foi fácil porque realmente ali é o auge da disciplina do equilíbrio do emocional controlado da calma que realmente é difícil né e realmente você traz o que você está com você você traz para o mercado por isso que como a gente vamos repetir aí um trader não ganha dinheiro não está feliz porque ganha dinheiro ele ganha dinheiro porque está feliz aliás um ponto importante que se tocou né muitos precipiantes seriam melhor começando com swing trade em vez de day trade swing trade você tem muito mais tempo para pensar para ponderar para executar para escrever no caderno para seguir certamente swing trade é mais fácil com certeza day trade é fórmula 1 sem dúvida mas o mais importante do que tudo isso é que muitas pessoas acham que vai entrar no mercado e vai ser escrava de preço e bota muito fé tentando amarrar preço com teorias assim de análise técnica muito complexa várias regras e exceções de regras etc na verdade a gente tem que mudar nosso foco do que é sucesso sucesso não é ganhar cada trade sucesso é seguir um trade system com consistência e disciplina e o próximo slide é interessante porque é uma crença também muito importante sobre o mercado o mercado está dentro de você e você tem total controle sobre seu sucesso no mercado porque tudo que você faz no mercado deveria ser fruta de algo que você criou se você criou seu trade system e entende como funciona se você entende porque você está entrando e saindo aonde colocar seu stop qual quantidade de dinheiro você deve arriscar em cada trade etc seguindo todas essas questões matemáticos e psicológicos isso é totalmente sobre seu controle e aí voltando para mim isso é um ponto muito muito importante depois quando a gente começa a falar sobre medo e ansiedade etc de coisas que a gente não sabe medo de perder dinheiro medo de ser violentado medo do futuro a gente não tem controle sobre o preço todo mundo quer isso mas não tem mas para operar e investir com sucesso você tem 100% de controle do processo não é que você vai ganhar todo o trade a gente sabe que isso é impossível mas em todos os aspectos operacionais você está 100% em controle 100% então pensa sobre isso porque eu acho que isso também é um ingrediente de uma cabeça saudável de vencedor isso aí é muito conceito conceito de filosofia de vida etc não adianta você ficar com medo de ser assaltado de repente ter uma doença medo do que você não controla medo de uma guerra não sei o que se você não tem controle sobre isso isso só atrapalha a tua vida você tem que focar no presente está bem com você mesmo para tanto levar a vida como ser vencedor no mercado é por aí aliás o controle para decidir se você vai entrar no mercado de renda variável ou não você tem esse controle se você vai decidir de entrar na renda variável ou renda fixa isso sobe seu controle se você vai arriscar seu capital ou não ou se vai aplicar esse capital em outras maneiras outros investimentos e o controle das três perguntas que eu falo que não existe nem não existe nada errado quando você responde e respeita as três perguntas básicas aonde eu vou entrar qual é o meu stop qual é o meu objetivo nesse aonde na verdade aonde e por que então se você sabe aonde e por que você vai entrar qual é teu stop se der errado qual é teu objetivo se der certo não tem trade errado mais tem trade que vai dar certo tem trade que vai dar errado se você tiver um bom trade system e um bom gerenciamento de risco no longo prazo não tem como ser perdedor e aí o que é isso exatamente é os 100% de controle que você tem sobre você do que você vai fazer com o preço mesmo sem nenhum controle do que o preço vai fazer depois exatamente então eu acho que é o fim da nossa apresentação hoje sobre crenças no mercado resumindo mercado não é fácil os principiantes perdem dinheiro por falta de habilidades psicológicas e matemáticas mas o mercado ele não é contra você o mercado está dentro de você então se você estiver preparado se você treinar e ganhar as habilidades necessárias para ser vencedor você vai ser vencedor mas isso vai requer bastante tempo de investimento em tempo dedicação amor isso aí e aí eu resumiria com duas frases suas então um trader não está feliz porque ganha dinheiro ele ganha dinheiro porque está feliz e o que o preço vai fazer eu não tenho ideia não tenho controle mas eu tenho 100% de controle do que eu vou fazer com o preço acabou e quando você pensa assim o mercado vira algo bem mais simples e pode trazer muito mais prazer e acaba que aí você vai ver que você começa a virar a tal da Lady Murphy a teu favor porque você começa a tirar essas emoções e aí você vai sentir rapidamente o prêmio disso o prêmio de estar se comportando corretamente perante o mercado sim, sim vocês sabem que nós somos analistas da Clio Corretora e nós operamos todos os dias durante o pregão e temos uns 600 pessoas na nossa sala agora e mais uns 600 pessoas na sala dos traders também dos professores mas nosso foco é ajudar você a operar melhor então nós não estamos lá pra fazer call de compra e venda pra gerar sua carteira pra gerar receita pra corretora nós estamos lá especificamente pela diretoria com o objetivo de ajudar vocês a operarem melhor então quanto durante o dia a gente fala sobre essas questões psicológicas quantas vezes a gente fala pra nossos clientes não opere não opere aqui não é pra operar aqui é pra entrar porque a relação risco-retorno tá lá muito importante essas questões então eu queria falar pra vocês que muitas vezes nós podemos ajudar vocês principiantes melhor dizendo não operem pisa no freio sai do mercado comece a estudar um pouquinho e volta quando você tem um pouco de conhecimento você vai ter muito mais chance probabilidade de ter êxito então a gente tem vários produtos de renda fixa que são ótimos também todo mundo pode pensar optar pra investir o seu dinheiro assim e utilizar seu tempo fazendo algo que vai te fazer feliz aliás se estiver no mercado frustrado então pare e tenta ganhar um pouco da sua felicidade antes de voltar porque quem está frustrado quem está infeliz não vai ganhar dinheiro no mercado isso aí faz parte da frase e é isso aí estamos todo dia lá ajudando sem nenhum compromisso na maioria das vezes a gente segura a gente fala não faz nada espera espera e poucas vezes a gente tenta dar uma entrada pensando sempre no motivo no stop e no objetivo sempre com risco retorno favorável se perder eu perco menos teoricamente de preferência três vezes menos do que se der certo eu vou ganhar mas o lado do prospector pega a gente sempre em cada trader aliás hoje de manhã quando eu entrei eu terminei de gravar aqui com o André entrei na sala e o dólar tinha dado um sinal de venda e você levou o stop e você estava falando com a turma lá como você se sentiu em relação disso e o próximo trade esse é o próximo assunto para hoje exatamente então a gente eu tinha tomado aquele stop aliás eu tomei dois stop no mesmo lugar então tomei stop entrei de novo tomei outro e aí o mercado subiu um pouquinho e foi na direção que eu queria aí demorou um tempo eu falei cara aqui não vou fazer nada tive que aguentar o dólar cair 20 pontos na minha cabeça eu estava vendido em todas as entradas foram duas entradas vendidas errando ele subiu um pouquinho caiu 20 pontos mas aí na terceira tudo deu certo e a gente tomou dois stops de 5 pontos na terceira eu ganhei 15 e já estava positivo ficou tranquilo então as questões de prospect theory quando a gente perde a gente sente dor quando a gente ganha a gente fica feliz com o nosso pequeno lucro mas isso tem um efeito mesmo no nosso pensamento no nosso sentimento no próximo trade com certeza estatisticamente cada trade é individual mas a maneira que a gente olha para o próximo trade é diferente e quando você está ganhando o seu trade aí vai para o próximo como é que se sente aí é tranquilo aí vamos que vamos até porque o 3 para 1 fica tão a meu favor que se eu ganhar 3 eu vou para perder 1 pessoal aqui se der errado eu quero perder aqui vamos entregar estamos com 300 pontos de lucro estamos com 15 pontos no dólar se der errado vamos entregar 100 vamos entregar 5 não tem problema vamos e aí o segundo melhor ainda então eu vou nessa sim quanto mais trade eu acertar com mais confiança eu entro no próximo cada um que eu erro eu fico mais tenso na próxima entrada eu acho que o próximo o próximo programa eu e você juntos aqui vamos vamos investigar um pouco melhor esse assunto porque eles estão dando sinal para a gente que acabou acabamos nosso tempo produção cortou então a gente vai ter que parar mais um episódio aqui de A Bolsa na Cabeça eu espero que todo mundo se interessa por esse assunto que eu considero mais importante do meu trabalho mas tão poucas pessoas entendem muito bem como é importante e muito menos pessoas entendem qual é o conteúdo desses conceitos tão importantes para ter êxito no mercado então cada quarta-feira às três e meia três e quarenta da tarde estamos aqui e também vamos colocar bastante informação no site e no canal do YouTube isso aí Goiz, muito obrigado obrigado a você 20 anos no mercado os caras sabem tudo tudo sobre psicologia do mercado e de pôquer também então até semana que vem mais um programa um abração aí pessoal um abração valeu